Em janeiro de 2020 foi realizado o primeiro encontro dos ex-atletas no Bosque do Clube Pinheiros. Muitas recordações através de fotos e encontro dos amigos que jogaram nas décadas de 70, 80 e 90. Lembranças e mudanças no decorrer dos anos. Devagarinho o pessoal vai mudando um pouquinho a fisionomia, mas sabe o que? Vamos tentando nos encontrar na nossa foto aí. Recordar o passado. Isso, também faz parte. Foi muito bom essa iniciativa desse pessoal aí. Logo na sequência começou a pandemia e aí o evento acabou tendo que interromper os próximos encontros em função da pandemia. Entre os organizadores do primeiro encontro, Mauro Kalinck, que ao gravar online lembrou da origem dele e de outros para o esporte local. Então a escolinha do Grêmio começou através do Olivar do Avardo, do Pernambuco. Quando eles convidavam nós, nós tínhamos lá 10, 11 anos de idade, para fazer a preliminar do Grêmio Pato-Branquense na Taça Tarobá. E ali, através de um jogo, o Pernambuco resolveu convidar a gente para montar a escolinha do Grêmio. E ali começou a coisa a andar e surgiram vários atletas, inclusive o Lavardinha. E surgiu aí desse momento das escolinhas. Kalinck é um dos organizadores do encontro deste ano. O encontro dos ex-atletas de futsal vai ser no dia 28 de janeiro, agora na Associação dos Contabilistas, aqui em Pato Branco. Começando às 9 horas da manhã, o encerramento é 1 da tarde com o almoço. O custo é de R$ 65,00. Estamos retomando agora este evento, um pouco maior, inclusive, porque o foco daqui lá foi mais do pessoal do futsal, das antigas. O evento começou com o Grêmio, o Moestel, e depois alguém de futebol de campo que jogou em jogos abertos, que era uma categoria até então só até 16 anos. E agora ele está fazendo um encontro com o pessoal do futebol de campo, das antigas também. Então, um encontro bem maior.